Bom dia, gente. Eu faço um efeito de coro e arroz, ó. Arroz pra gente ver quando eu mostro pra vocês. Deixa eu laver a luz. No cachorro. Eita, ai! Eu não deixo ficar, tá muito frio, porque não tá o tempo de coro. Ó! Ó, vamos dar a cima, lá em cima. Que o prático tá lá. Deixa eu ver se dá. Tá espalhando ali, como tá bonito. Tá espalhando ali, como tá bonito. Tá espalhando ali, como tá bonito. e aí e aí e aí e aí acho que aqui acho que eu tenho que tirar e assim lá em cima tem que ser esse bloco topo E aqui tá ele, ó, tamanho só feio hoje. Vou ver se eu vou feio, ó, isso aqui, termina com essa linha da roda. Depois eu vou pegar pra não colocar no meu arranjo.